Bom, vamos lá, vamos lá, que é isso que a gente tem, né? É isso que a gente tem. A gente tem também revista chique, eu quero te mostrar aqui, ó. Há 10 anos no mercado editorial de Presidente Prudente. Vamos dar uma olhada como é que tá essa semana, porque tá bom demais, já chegou aqui. 100% entretenimento. E aqui na capinha, vamos ver quem é Colégio Átomo. Estão aqui Sakai Kono e Antônio Batista Grosso, do Colégio Átomo. E na matéria, eles vão contar pra gente que eles acompanham os alunos deles. Olha que bacana, a evolução e o sucesso, né? Há 16 anos. Bacana, né? E tem também na coluna Lifestyle, aqui, Fabiane Oliveira Lima. A gente vai saber tudo que ela gosta e tudo que ela não gosta. Tem também uma matéria muito especial sobre casamento. Então, você que vai se casar, pode acompanhar tudo. Está imperdível com a assessoria de eventos da Williana Molina. Depois, a gente vai acompanhar também quem faz sucesso em toda a região com a coluna Business. Aqui, olha, da nossa querida Jussara Bressanin. E a viagem dessa semana será onde? Na Grécia, gente. Que tal, hein? Acompanhando aqui, olha, todas as belezas naturais e também a história, né? Desse lugar maravilhoso. Tem também, claro, a dica de gastronomia pra gente que adora. Uhum. Está aqui, olha que bacana. Essa dica lindíssima aqui, de onde comer e beber muito bem, com Francisco Bernardi. Show de bola, né? Na coluna Paladar. Tudo isso e muito mais na Revista Chique dessa semana. Então, não perca, porque ela já está aí pertinho de você, ok?